Então, na sessão aqui presidida pela presidente, Leana Schaib, agora ministra do Tribunal Superior do Trabalho, o TRT 22, da 22ª região, aprovou hoje pela manhã a exoneração, o pedido de exoneração do futuro secretário de Educação, Washington Bandeira. Ele dependia disso para assumir a Secretaria de Educação. E aí a foto dele, por isso que ele ainda nem concedeu entrevista, como juiz ele não estava autorizado a falar de uma pasta que ele assumiria dependendo dessa decisão de hoje pela manhã. Não houve nenhum tipo de problema, os desembargadores desejaram boa sorte nessa nova empreitada aí participando do governo do Estado. E é o que nós desejamos também. A tarefa dele é grande, não é? E gigante. É, é tarefa gigante. É gigante. E uma decisão, tem muita gente que fica se perguntando, nossa, como assim um juiz vai abrir mão? Jovem. Emprego dos sonhos, né? Um concurso público difícil, muito difícil, Tribunal Regional do Trabalho, é um sonho de muita gente. Só que, muitas vezes, as pessoas têm outros sonhos, outros desejos e, pelo jeito, é o caso dele, né? Que realmente ele tenha feito a escolha acertada para a vida dele. É uma escolha difícil? Olha, imagino, não queria estar na cabeça dele na hora dessa decisão, não. Não deve ter sido fácil. Agora, ele, a exemplo do governador Flávio Dino, quando foi e fez o concurso de juízo, ele passou em primeiro lugar no Brasil. Foi, né? É, o Austin. E o Flávio Dino, na época também, que o Moro passou ali por... Eram quantos na época, uns 50? Talvez o Moro foi o 51º e o Flávio Dino foi o 1º. E aí, agora foi o Austin. Tem a impressão que, se ele fizer de novo, se ele sair da secretaria e tal, ele faz e passa de novo. Eu ouvi isso de uma pessoa, eu fiz essa pergunta que a Cíntia, né? Questionou. Mas, gente, uma carreira na magistratura, carreira consolidada, a pessoa de Sari, ali, se tudo der errado, ele faz, passa de novo e assume de novo. Mas aí, se a gente for fazer um paralelo, Cíntia, você falando isso aí, com certeza, é uma situação totalmente divergente do que acontece com a saúde em Terezinha. Com certeza, Rafael Fonteles deu a ele. Mas ele é educação. É, tendo em vista tudo que ele vai largar, que a Cíntia falou, né? O concurso, emprego dos sonhos, para ser secretário de educação, vai com certeza para a pasta com total carta branca, com possibilidade de fazer o que quiser. Inclusive, assim, eu não o conheço, mas, assim, eu super concordo com a decisão dele. Eu acho que se você não está feliz ou se você tem uma outra perspectiva, tem que fazer isso. O que as pessoas se surpreendem devido a ser um cargo, né, muito disputado, enfim, mas as pessoas fazem isso, né? Eu tenho um filho que fez isso, eu era do Tribunal, o Regional do Trabalho fez um outro concurso, mas, assim, diferente, ele não era juiz. Mas, assim, você tem sempre que procurar o que é melhor. Eu achei bonito e acho que a gente tem que apostar muito nele na Secretaria de Educação, porque ele deve estar muito determinado a fazer uma boa gestão. Muita vontade de ter sucesso, né? O desembargador Meton disse uma coisa interessante para mim, ele disse, olha, é o ano do TRT, né? O Osto Bandeira, a Liana Schaib, ministro, ele ainda falou outro nome, que eu não vou me recordar aqui, que também saiu lá do Tribunal Regional do Trabalho para assumir também um cargo. Duas e vinte e oito. Duas e vinte e oito.